Música Fala rapaziada, começando mais um videozão para o canal aí Sejam bem-vindos em meu canal, meu nome é Fernando Minha namorada é Lute Mila, conhecida como Lute Muito tempo que ela apareceu aqui no canal já, né galera? Verdade Aí nós decidimos fazer um videozão hoje para vocês aí E o título desse vídeo é Como é ser a namorada de um motociclista? Aí hoje ela vai falar um pouquinho para vocês aí Como é ser a namorada de um motociclista? Eu já falei como é ser uma europeia na moto esportiva Já fiz a visão de uma garumpeira Agora eu vou falar, gente Como é ser a namorada Um rapaz assim, sabe? Ele não sabe o que eu vou falar Não foi nada planejado não, tá galera? Eu falei que ele que não ia falar o que eu ia falar Era surpresa Mas de coisa boa, gente É muito bom Eu gosto de moto Sempre gostei Meus irmãos tiveram moto praticamente a vida inteira Então eu já andava de moto com eles Já tinha um pão vim de moto aí Com o primo meu Então, para mim Eu que gosto, é maravilhoso Os parceiros que a gente dá Por mais que seja assim Infelizmente a maioria dos lugares só tem homem Mas eu gosto só de ver as motos Só que aquilo ali para mim já me deixa feliz demais Então nesse... Como é que fala, amor? Tá querido, não? Essa parte é ótima A questão dos rolês É maravilhosa Porque é um rolê mais top que o outro Para quem gosta de moto Para quem não gosta, não tem graça O que mais? Nem sempre, galera Eu levo ela nos rolês, né? Porque tem hora que só tem homem Então fica meio sem jeito, né? De eu levar ela Ficar lá sozinha E eu com um monte de cara É, e tem hora também que você quer acelerar É, e tem hora também que eu quero acelerar forte, né? Então, quando eu quero ir acelerar mais forte Aí eu prefiro deixar ela aqui Que aí eu vou de macacão Eu vou bem preparado para isso, né? Se acontecer qualquer coisa Eu estou mais protegido Pois é, quando eu cobrar macacão Acabou essa desculpa Não tem como me beijar Ixi Aí acabou Desculpa Deixa eu ver O que mais? Ó, namorando no toqueiro Se prepare Porque Como a gente acabou de falar Tem muitos rolês que eu não vou Ah, tá Tem rolê que eu fico triste Que eu não vou, tá? Eu gosto muito da roda E Estou querendo até diminuir os rolês de Fernanda aí Porque Não Ela gosta, galera Não só É No local que a gente vai, né? Ela gosta daquela Do Do trajeto Ela pode acelerar Ela pode sentir aquela sensação Adrenalina Nas curvas Então ela gosta disso Entendeu? Gosto muito Mas igual eu estava falando Ela vai diminuir os passeios Não é bom É porque nem que eu diminuir os passeios, galera Vai diminuir os passeios Entendeu? Sozinhos Vai dar passeio só comigo Agora O que vocês acham disso? Deixa nos comentários aí Estou brincando Não sou assim não É bom deixar ele Dar os passeios Então ser namorada de motociclist É isso também É entender que tem passeio Não é todo passeio Que vai caber a gente Vai ter passeio que foi só um homem lá acelerando Rapaziada, aproveitando aqui que ela falou isso aí Uma coisa que eu fico encabulado Eu não sei se é só eu que fico encabulado Ou vocês também fico Galera, eu não tenho coragem De colocar o meu macacão E colocar ela na garupa de leg Para dar rolê com o amigo de moto Não faz sentido não Se acontecer um acidente Imagina o estado que ela vai ficar E como que eu vou ficar Todo protegido Eu canso de ir nos rolê Eu vejo os caras de macacãozão Todo protegido E as mulheres até de short Ou às vezes a maioria é calça leg E jaquetinha em cima Galera, não adianta nada Se cair, vai regaçar todo O negócio é que o macacão Ele passa a sensação de segurança Mas que que adianta ele te passar a sensação Mas eu tá certo Eu não tenho coragem de chegar lá na casa dela Pra pegar ela Eu todo protegido Ela não é desprotegida não Acho O pai dela vai pensar assim Pô, o cara é doido Chegar aqui em casa Pegar minha filha Todo protegido Ela desse jeito aqui Eu acho o pai Quem faz isso aí Para de fazer isso aí Que é feio Se acontecer um acidente E a mulher quebrar toda E você não tiver um ranhão Vai ficar feio pra você É, porque a garupa A garupa mesmo que o macacão Não sofre mais Mas aí imagina O piloto, o macacão e a garupa sem Ele tá se sentindo seguro E ela não Ah, não Eu não tenho coragem Se for pra machucar Que machuca os dois Né? Agora só ela machucar É foda Então tá Comecei a namorar Ó Ó Tem que preparar Pra deixar o cara sair sozinho Preparar Sozinho O que mais, amor? Igual, rapaziada Esse negócio de deixar ele sozinho Vamos supor que ela Ela vai ter a moto dela um dia Como é que eu vou andar Na garupa dela Pra todo canto? Entendeu? Vai ter hora Vai querer sair com as meninas Motoqueiras também Acelerar Né? Não tem como ir na garupa dela O tempo todo Falando nisso nem falta Meninas motocicletas Pois é, cadê as meninas motocicletas? Atei Atei Quando eu tirava a carteira Eu vou criar um grupo de meninas motocicletas Rapaziada Por falar disso Ela tirar a carteira É A gente fica conversando também Sobre uma moto bacana Pra ela pegar Como primeira moto Eu indico ela R3 Né? Ela já começar de moto carenada Ela quer fazer track day Futuramente também Essas coisas Então Moto carenadinha Pra ela Eu acho que vai ser top Viu? Vai mesmo? Só bem R3 R3 Monster Você falou com eles Mudaram daí Galera Vocês viram a nova R3 2022 Um verde O verde Ó O vídeo É outra coisa Pessoalmente Não é totalmente diferente? Totalmente Eu não achava bonita por foto Nossa Prefiro muito mais a Monster Eu ainda prefiro Mas ela é Galera Eu também prefiro a Monster ainda Mas ela pessoalmente Ficou louco Que é verde Ela ficou sinistra Ficou? Ficou Eu só não gosto muito daquela roda laranja Galera É Sei lá Não consigo Tem gente que acha que deixa a cara da moto Tipo a Repsol com roda laranja É Repsol Mas tipo assim Tem gente que gosta É Agora tem gente que já não gosta A roda aqui é de roda preta Mas de que ela não surgiu da assunta aqui? Pois é Eu tô pedindo a assunta Que mais? Que mais Você acha que eu sou uma boa namorada? Nó galera Eu sou uma boa namorada Como garupeira O que acontece? Uma dica que eu dou pra vocês aí Se vocês não estão namorando Pretendem namorar Se você gosta um pouco de moto Não arruma namorada que não gosta de moto Senão você vai passar raiva De arrumar um namorado que gosta de moto Igual você Porque senão Eu conheço o cara aí Que tem que vender a moto Porque a namorada não gosta O cara andar pra todo canto com a gente A namorada fez o cara vender a moto Galera Pelo amor de Deus Eu não consigo registrar Tem gente que tá ganhando Você vai falar Mô, escolhe a moto ou eu? Tchau Vou ficar com ela Mas é, não tem que escolher É bom você ter uma pessoa Que tem os mesmos objetivos Gostar das mesmas coisas Não cair em uma rola De obrigação Pra ficar vigiando E porque gosta Então fazer um esforço Pra gostar, né? Porque é muito bom Pegar na reclamar Desses passeios Que a gente te dá É muito gostoso Pra nós dois E o ambiente lá Que é muito bom De conhecer coisas novas Pessoas novas Né? Cafézinho de graça Então é muito bom É saber entender as coisas Saber entender E tentar gostar também E fazer parte Pois é, rapaziada Então é isso aí Foi mais um bate-papo Com vocês mesmo Tem gente que tava com saudade De ver Vídeozinho com ela Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like Comenta Compartilha Não se esqueça De se inscrever no canal Tem muita gente aí Gostando dos vídeos Mas não tá se inscrevendo E não paga nada Não é de graça Só aí Dá um clique aí Inscreva-se Beleza? Não cai Então beleza, galera Até o próximo vídeo Fui